Aprender a fazer o design de um componente e de como os componentes se conectam para formar uma aplicação é fundamental antes que você comece a escrever a primeira linha de código. E nesse vídeo a gente vai ver como fazer o design na linguagem UML, no padrão UML, de componentes seguindo o estilo arquitetural Dataflow, que foi introduzido no vídeo anterior. Eu sou André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da disciplina componentização e reuso de software. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este antes de continuar. Então, o nosso cenário é um cenário que eu já introduzi no vídeo anterior, é aquele de componentes combináveis para análise de dados. Então, no vídeo anterior eu mostrei o Orange e mostrei aquela abordagem do Orange em que você pode sair combinando coisas para fazer análise de dados. E agora eu quero trazer para vocês a questão, como seria se nós quiséssemos fazer isso com componentes de software implementados numa linguagem de programação. E aí a gente vai estudar o design deles. Então, a nossa meta vai ser construir então um catálogo de componentes, certo? Que eles possam ser compostos ou conectados entre si para fazer análise de dados. dados. E o estilo arquitetural que a gente vai usar é o Dataflow. Então, aqui eu reforço aquela ideia que eu falei para vocês, que antes de pensar nas unidades que são os componentes, você tem que pensar no estilo arquitetural. E dentro dele, você vai pensar como o componente é projetado. E este vídeo vai mostrar exatamente isso. A gente vai partir de um estudo de como é o estilo arquitetural, da lógica do estilo arquitetural e a partir dele vai fazer o projeto de cada componente. Então, vamos relembrar aqui. A ideia é que a gente está trabalhando com pipe and filter. Então, cada elemento que processa os dados na sequência, a gente chama de filter. E o pipe liga dois filters e transfere de um para o outro os dados. E aí a gente pode fazer combinações sofisticadas, coisas mais elaboradas como essa daí. Bom, uma das coisas importantes quando eu tenho dois filters, que você pode ver aí, é essa coisa de que é muito importante que eu padronize o recurso que transita entre os filters, ou entre cada um dos elementos. Por que essa padronização é importante? Porque, como eu já tinha mostrado no anterior e eu destaquei isso bastante no Orange, quando você padroniza, você consegue fazer múltiplas combinações de várias coisas, já que o que transita entre os componentes é uma coisa padrão. E hoje a gente vai explorar isso no projeto do componente. Então, imagine que eu quisesse adicionar, por exemplo, aí tem o filter A e o filter B e entre eles um filter X. Como esse recurso que transita entre eles é padronizado, se o filter X segue a mesma lógica, o que vai acontecer? Ele vai poder ser conectado entre A e B, porque ele também está preparado para trabalhar com esse padrão que eu estou chamando, sei lá, table, por exemplo, que é o recurso que transita entre cada um dos filters. Então, aí, aqui eu estou dando um exemplo de componentes, isso aqui é um cenário que eu vou mostrar lá na frente, onde você tem componentes que fazem, onde você edita notícias, outros que agregam, outros que apresentam. Mas eu quis trazer essa ilustração só para mostrar que é o seguinte, na hora que você padroniza, você pode fazer composições ou combinações diversas. Por quê? Porque como a gente vai relembrar aqui, o componente não precisa conhecer os outros componentes, ele só precisa definir, saber trabalhar com aquilo que é esperado na entrada e aquilo que ele tem que gerar na saída. Para transportar esse cenário, quer dizer, a gente partiu do estilo arquitetural e agora a gente quer pensar em componentes, então agora vamos pensar em componentes de software. Aí eu preciso pensar que tipo de comunicação que eu quero fazer, e isso vai ser muito importante, existe um tipo de comunicação que é chamado orientado à conexão. Eu faço uma conexão entre dois componentes, tá certo? E uma conexão forte ali entre eles e eles vão usar essa conexão para ficar através de interfaces conversando e como é que eles colaboram. Aí geralmente o detalhamento do que vai ser realizado entre os dois componentes está detalhado nessa interface da conexão. Então a comunicação orientada à conexão é muito orientada à interface dos componentes e existe a comunicação orientada a mensagens ou documentos. Geralmente nessa comunicação você padroniza um formato de documento ou de mensagem e todos os participantes só precisam estar prontos para receber esse componente, ou esse documento padrão ou essa mensagem padrão e aí atuam sobre ele. Então eu não preciso ficar ajustando a interface de cada um, basicamente todo mundo consegue usar aquela interface e aí a padronização é feita a partir dela. Nesse vídeo aqui a gente vai dar foco na comunicação orientada à conexão, que é provavelmente nesse momento a mais simples. Depois a gente vai ter oportunidade na frente de explorar outra forma de comunicação. Então para entender como acontece essa padronização da comunicação orientada à interface, a gente vai ter que pensar, mudar um pouquinho talvez a perspectiva e pensar que esse cara comum, que vai transitar de um componente para o outro componente, vai ser uma interface comum. E aí entra o conceito do que a gente chama de interface pivô. O que é interface pivô? A ideia da interface pivô é você negociar entre os componentes uma interface padronizada, que todo mundo vai ter, e eles conversam entre eles. Nessa ilustração dos iPers que aí, ele está mostrando o trabalho de interface pivô entre quem provê certos serviços e quem e os clientes que usam esse serviço, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar que no nosso caso o Dataflow, o cara pode ser ao mesmo tempo e geralmente vai ser cliente e provedor, tá certo? O bacana da interface pivô é que os componentes, nesse caso, eles não se conhecem especificamente entre si, ele não sabe com quem ele está conversando. A relação entre eles é mediada por essa interface pivô. Daí você começa a ver a importância da interface no componente. Porque o componente é uma caixa preta fechada em que você só vê a interface, mais nada. Tá certo? Isso, usar esse princípio, nos fará aplicar aqui um dos princípios de desenvolvimento de sistemas muito importante, que é apresentado aqui por Martin, né? Que se chama, ele fala, você tem que depender das abstrações e não das concretizações. Ou seja, o que mensagem isso nos traz? Ao invés de um componente depender fisicamente de um outro componente implementado, eu vou negociar essa interface e os componentes, eles vão se relacionar através desse elemento abstrato que é a interface. Isso me dá uma flexibilidade gigantesca, porque eu posso... Lembra aquela história do trocar, da lâmpada lá, que eu posso trocar e colocar um outro? Depender da abstração é a chave para você fazer isso, tá? No Dataflow, eu tenho uma questão a mais que eu vou acrescentar aqui na interface pivô. Como vocês estão vendo aí que eu estou destacando por cores, não é? Então, você tem um carinha que ao mesmo tempo... Então, deixa eu ativar minha canetinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar minha canetinha. Opa! Eu devia conseguir ativar minha canetinha aqui em algum momento. Aqui, pronto. Ele só é meio burocrático para ativar a canetinha. Bom, mas o que eu tenho aqui? Esse cara aqui, tá? Que é um componente. Ele é o mesmo desse cara aqui, por exemplo. Então, isso significa que num Dataflow, como a gente vai ver, eu posso, ao mesmo tempo, consumir através de uma interface e produzir através daquela interface. Então, isso é o poder. Isso é o que torna a possibilidade de recombinação do Dataflow gigantesca. Porque eu vou ter vários elementos no processo, como esses aqui, por exemplo, que ele, ao mesmo tempo, produz e consome. Tá certo? Então, além de usar o conceito de interface Pivot, a gente está usando essa ideia de que eu posso ser só consumidor, eventualmente vai acontecer. Eu posso ser só produtor também, mas vai ter muita gente que vai ficar ali no meio, que são aqueles filtros que recebem e geram naquele mesmo tipo de data. Tá. Bacana. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar, vamos voltar à história dos componentes combinados às vezes para análise de dados. Vamos pensar agora especificamente como é que a gente vai trabalhar com outros componentes. Certo? Então, no nosso Dataflow, eu vou escolher, e aí eu quero que você comece a prestar atenção nisso, né? Eu vou eleger uma interface que eu vou chamar, essa vai ser a minha interface Ultra Power. Tá certo? E nesse caso, a minha interface Ultra Power é esse carinha aqui, ó. Peraí. É essa interface aqui. Essa é a minha interface Ultra Power. Tá certo? E Table Producer. O que que vai ser o E-Table Producer? Vai ser uma interface que eu vou criar, que vai ser usada pelos meus componentes, para eu pegar uma tabela e passar para o próximo componente. Então, eu decidi, né, que a comunicação entre os componentes vai ser nesse cenário. Não é sempre. Não vão ser todas as aplicações que vão usar essa mesma abordagem. Ah, é sempre bom tabela? Depende. Aqui a gente está falando de análise de dados, e eu resolvi usar o modelo tabular, tá? Mas, pode ser outra coisa. Só que aqui nesse cenário, eu decidi que é bom, é bom fazer tabela, tá? Daí, uma vez que eu decidi isso, que é bom fazer tabela, o que que a gente vai ver? Bom, então você vai imaginar o seguinte, eu peguei a mesma ilustração, e desenhei de um outro jeito, como você está vendo aí em cima, tá certo? Eu peguei o cada componente, eu estou imaginando essa interface pivô, né, entre eles, que é o iTable Producer, que é essa interface padrão que eu escolhi, né, e, é, note que, o mesmo componente, né, considerando que iTable Producer é a mesma interface, né, o mesmo componente pode ser, é, consumidor e produtor, e aí você vai podendo encadear os componentes, certo? bom, agora, a gente vai entrar no ML, a gente vai começar a pensar assim, tá, você falou bastante do conceito, explorou bastante a arquitetura, como a coisa vai estar, mas agora vamos aos detalhes, vamos ver como isso acontece em um ML, certo? bom, então eu quero retomar a ideia de que o ML tem diagramas para componentes, e eles consideram componentes sistemas de software de tamanho e complexidade arbitrários, isso é interessante, porque a gente pode trabalhar com complexidade menor, como a gente vai fazer aqui em muitos exemplos nossos, já que, eu não vou ter condições de implementar com vocês componentes muito complexos, né, mas eu vou mostrar cenários em que os componentes, eles podem ser grandes blocos de coisas, que fazem grandes coisas, tá? então basicamente para o ML, o componente de humanidade modular, com as interfaces bem definidas, e substituível dentro do ambiente, que são aquelas três características, essa é a especificação que vocês devem procurar, que é a que eu estou usando, para essa aula, né, para esse material, para apresentar o que eu vou fazer agora, eu vou fazer na verdade um paralelo com o Orange, com aquele exemplo do Orange que eu mostrei na aula passada, se você não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é Orange, e não sabe do que eu estou falando, eu recomendo que você assista a minha aula passada, em que eu falo do Orange, certo? então eu não sei se vocês lembram, mas no Orange eu tenho aquele famoso File, né, que é aquele componente que eu vou configurar um arquivo, e ele vai, é, 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 dar acesso a esse arquivo, pegar os dados desse arquivo, e passar para o próximo componente, né, então esse componente File, no meu caso, ele vai virar esse componente, que eu vou chamar de Dataset Component, tá certo? Como vocês estão vendo aí embaixo, tá? Então, o Dataset Component é, ele tem uma interface, e aí agora você vai começar a pensar na nomenclatura do, o ML, tá? Esse, esse negócio que parece um pirulito aqui, tá? Deixa eu pegar de novo, deixa eu ver se é melhor usar essa canetinha aqui para escrever, é mais prático, não, acho que essa aqui não vai, vamos usar essa de baixo aqui, bom, então, esse cara aqui que parece um pirulito, e realmente ele chama de Lollipop, é uma, é uma representação de uma interface, então significa que, eu posso acessar os recursos, do meu componente, através dessa interface, a ideia de interface aqui, é aquela que vocês estudaram em programação orientada a objetos, em Java especificamente, é o mesmo conceito, só que aqui ela está mais simplificada, no próximo, mais para frente, a gente vai ter a oportunidade de pegar ela, explodir, e entender como ela é por dentro, aqui não, eu de propósito estou fazendo ela ficar bem simples, tá certo? E aqui embaixo, eu tenho, o que eu vou chamar de uma propriedade, que são valores que eu vou usar, para customizar meu componente, tá? Então, o dataset component, que é esse que vocês estão vendo aqui, então, aqui está, a representação dele, e eu estou mostrando o seguinte, esta notação, em um ML, é chamada de notação black box, o que quer dizer isso? É um tipo de notação, em que eu não, vejo os detalhes internos do componente, eu não olho lá dentro, tá certo? Eu só sei o comportamento dele externo, nesse caso, essa interface, a table producer, e a propriedade data source, certo? Que é essa propriedade que está aí fora, né? Então, essa visão externa, que a gente chama de black box, que é o que a gente está tratando nesse vídeo, ele abstrai as funcionalidades do componente, e você vê tudo externamente, através das interfaces, tá certo? E a gente usa isso, para fazer composições, como a gente vai ver aqui agora, conectar um componente no outro, para fazer alguma coisa. A visão interna, que é a white box, ela remete a como o componente é implementado internamente, e a gente vai ver isso, mais para frente. Deixa eu falar um pouquinho mais, sobre essas propriedades, que você acabou de ver aí, não é? A representação das propriedades, ela não é definida no documento oficial do OML, mas a organização, a OMG, que é a Object Management Group, eles têm um outro documento, de uma outra especificação, chamada CORBA, que usa essas propriedades, e eu adotei de lá. O que são essas propriedades? Vão ser campos com valores, que você pode modificar externamente. Depois a gente vai ver como isso vai ser implementado, lá na frente. Por enquanto, não se preocupe nisso. Ele vai permitir a customização externa dos componentes. Isso significa que os meus componentes, eles são chamados de stateful. O que quer dizer um componente stateful? Quer dizer que é um componente que vai guardar um certo estado de um valor, e, dependendo da configuração que você der para esse valor, ele se comporta de forma diferente. Alguns autores não concordam que o componente possa ser configurado assim, mas eu vou considerar que isso é uma prática interessante. Tá certo? Bom, Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando a a forma na anotação corba de como é que eles usam para fazer as propriedades. Você vai botar essas caixinhas embaixo assim, e o nome das propriedades que você tem para configurar. Tá? Bom, agora, que a gente aprendeu a fazer um componente no diagrama OML, é isso que vocês viram ali, né? Então, só repassando, você coloca esse estereótipo que você já deve ter visto em OML, component, numa caixinha, o nome do componente, as interfaces como lollipops, e as propriedades. Na medida que a gente for, a propriedade você pode dizer o tipo dela, como você está vendo ali, string, tá? Na medida que a gente for usando e avançando, você vai se acostumar mais a construir os componentes. Então, agora, vamos acrescentar no nosso exemplo, um segundo componente, e esse segundo componente, ele vai apresentar uma tabela no console, certo? Se eu fizer um paralelo com o Orange, que a gente viu no vídeo passado, é que nem aquele data table, que eu conectava no file, e ele me mostrava a tabela na tela. É claro que eu não vou mostrar bonitinho, que nem no Orange, eu só vou mostrar no console lá, a tabela, tá certo? Então, eu, para isso, eu vou precisar acrescentar, introduzir mais um conceito, que existe no diagrama de componentes, que se chama interface requerida. O que é interface requerida? Nos componentes, diferente das classes, porque você não faz isso em classes, mas em componentes isso é importante, você também precisa dizer quais são as dependências, que aquele componente tem de um outro componente. Ou seja, eu não vou dizer só os serviços que eu ofereço, a partir das minhas interfaces, mas eu vou também falar o que eu preciso para operar. Isso não existe no contexto de classes, mas nos componentes você precisa fazer isso explicitamente. Por quê? Porque toda a comunicação dos componentes é feita por interfaces, então o componente precisa tanto dizer o que ele faz, quanto o que ele precisa. Porque ele é uma caixa preta, você não sabe como ele funciona ali dentro, tá certo? Então, isso significa o seguinte, se um componente tem uma interface requerida X, ele vai precisar de um outro componente, que tenha aquela interface, para se conectar. E aí a gente vai fazer a conexão entre as interfaces, tá certo? Então, quando você usa interfaces providas e requeridas, as dependências, elas se tornam explícitas. Vamos ver isso aqui. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. aqui embaixo, você está vendo o componente dataset, que a gente já viu, já tinha sido apresentado para vocês, não é isso? E ele tinha uma interface provida, né? Que é aquele iTable Producer. Lembra? Presta atenção no que eu estou fazendo. O iTable Producer é aquele camaradinha que a gente tinha eleito para ser a nossa interface pivot, padrão de todas. Todo mundo vai meio que trabalhar com ela. Então, o dataset component, ele entrega uma tabela para alguém através dessa interface iTable Producer. O console component, que é esse que eu estou criando agora, tá certo? Ele mostra uma tabela, mas então ele precisa que alguém entregue para ela uma tabela. e é por isso que é uma interface requerida. Ele necessita de alguém que ofereça para ele uma tabela para ele mostrar no console. Então, isso é uma interface requerida, tá certo? Então, note como é o desenho. A interface provida, a gente já viu, é esse Lollipop. A interface requerida é esse outro desenho que você está vendo aí, que é uma meia lua e um tracinho, que é como se fosse para encaixar uma na outra, né? E você realmente pode representar assim, com encaixe, né? Isso significa que a interface requerida, ela encaixa numa interface provida. Por quê? Porque o dataset component vai produzir uma tabela que vai ser consumida pelo console component, tá? Esse tracejado com uma flechinha indica a dependência entre essas duas interfaces, tá? Bom, então, vamos ver em pouco mais de detalhes, não muito, mas na hora da implementação vocês vão entender melhor como é que funciona, mas eu vou entender um pouquinho mais de detalhes como é que é essa brincadeira entre interface requerida e provida. Então, eu fiz um desenhão aí bem grande de uma e da outra. Basicamente, o que acontece é que a interface provida, ela oferece os serviços dela através de várias operações. No caso do Java, são métodos, né? Vocês estudaram isso em interface. Eu tenho lá várias operações oferecidas, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? A interface requerida, então, ela solicita uma certa operação. Então, ela sabe que existe aquela interface provida e ela solicita alguma coisa para a interface provida. Aí, a interface provida manda a resposta, tá certo? É assim que funciona, tá? Então, vamos olhar em mais detalhes esse componente console. O componente console, ele tem essa interface requerida. Só que, eu vou precisar em algum momento que alguém starte o processo todo, starte a cadeia de funcionamento. Na verdade, eu poderia ter escolhido duas abordagens possíveis. Né? Uma abordagem é a abordagem que a gente chama de push. O que seria push? Quem está na ponta produzindo os dados, que seria o dataset component, ele lê os dados e manda para frente. Ele empurra esse lá e ir para frente. Tá certo? Que é o push, né? Ele vai jogar para frente esse negócio aí. Aí, o próximo, processa os dados e joga para frente. Próximo, processa os dados e joga para frente. É... Até que ele vai chegar no console. É... Isso seria, provavelmente, para esse tipo de problema, a melhor abordagem. Certo? Só que não foi assim que eu implementei. Ok? É... Porque eu pensei, na hora que eu criei, que esse tipo de implementação que eu estou fazendo aqui, ele é mais fácil de mostrar quando ele chegar lá no Java. Então, esse tipo de informação, ela é pull. Significa o seguinte. O console component pede os dados para o dataset component e o dataset component entrega para ele. Então, ele solicita e o dataset component entrega para ele. Só que alguém precisa dizer para o console que ele tem que começar o trabalho. E essa interface, iConsoleUpdate, faz exatamente isso. Você dá um aviso para ele. Cara, começa. Aí, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Certo? É... Então, o iConsoleUpdate ativa o console que requisitará os dados. Então, agora vamos conectar os dois componentes. Vamos fazer que nem eu fiz lá no Orange, né? Então, você lembra que tinha o file e tinha o table, né? Como é que essa brincadeira acontece no diagrama OML? Então, vocês vão imaginar aqui agora que eu tenho o dataset component que tem um table producer e o console component que tem um iTable producer e uma interface requerida. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar o dataset component, que é um cara que, na verdade, representa... conectar ele numa fonte de dados e eu vou fazer isso setando a propriedade DataSource dele para aquela fonte de dados. Certo? E aí, eu vou pegar o console component, tá? E vou plugar a interface requerida dele na interface provida do iConsole, do dataset component. Então, note que eu fiz a conexão entre os dois, né? Agora, vamos ver... E aí, o que que acontece? O processo todo inicia quando eu disparo tudo lá no console component. Eu vou chamar o método que tem nessa interface iConsoleUpdate e tudo vai começar, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que esse método se chama Update e que eu chamei esse método lá, tá? O que que vai acontecer nesse caso aí? Deixa eu botar minha tela menor aqui e vou pra cá, pro meio. O que que vai acontecer? Lá em cima, eu chamei o método e aí, o console, ele vai pedir para o dataset me dar a tabela. Lembra que é assim? A interface requerida pede alguma coisa. Ele diz, ah, me dá a tabela, a dataset, certo? Aí, o dataset devolve pra ele a tabela que ele pediu, certo? E aí, uma vez que ele recebeu a tabela ele mostra no console. É simples assim, tá? Por enquanto, eu de propósito estou fazendo tudo meio meio conceitual aqui com vocês, tá certo? Daqui a pouco, a gente vai daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai pensar isso em mais detalhes e ir mais pra frente em Java, tá? Então, eu queria que você desse uma pausa nesse vídeo e tentasse pensar num diagrama OML de um componente que fizesse a projeção certo? Que filtrasse, que recortasse Então, eu queria que você imaginasse o componente que é o seguinte ele recebe uma tabela você diz uma coluna um conjunto de colunas que você quer cortar né? E ele recorta essas colunas e entrega uma nova tabela só com essas colunas Então, se você puder dar uma pausa no vídeo e tenta desenhar esse componente Pronto Desenhou? Então, agora vamos ver como é que seria Se eu fizesse um paralelo com o Warrant ele seria como aquele componente de projeção que a gente usou lá que eu conecto entre o dataset e o name então, como é que funciona esse fluxo aqui? Tudo começa aqui no dataset nesse carinha aqui tudo começa aqui esse cara aqui vai ler os dados aqui aí ele vai passar por esse cara que é o Projection que vai recortar só as colunas que você quer e isso vem parar aqui no table que mostra isso no console então, é esse cara que eu quero projetar como é que eu projetaria? Bom eu mandei você fazer o diagrama mas eu esqueci de mostrar o componente então o componente ele é assim do jeito que você está vendo aí embaixo tá certo? olha só o que eu pensei olha só você lembra que eu falei que nesse pattern ou nesse pattern nesse estilo arquitetural na minha interface pivot eu vou ter o cara que pode ser ao mesmo tempo produtor e consumidor e é isso que o Projection o componente vai ser ele vai ter uma interface requerida porque ele vai receber uma tabela certo? aí ele faz o recorte dele e aí tem uma interface provida em que ele entrega essa tabela recortada tá certo? ah quais são as colunas que vão ser recortadas elas estão especificadas nesse nesse na propriedade attributes tá? então é isso que ele faz ele recorta o conjunto de atributos da tabela especificado no 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 bacana aí vem o exercício que eu queria que vocês fizessem o diagrama conectando os componentes a fim de apresentar apenas a coluna name no console é claro que eu já dei um spoiler porque eu já mostrei esse diagrama aqui né que na verdade seria como você faria isso no warrant né você tem o zumbi dataset e aí você tem o Projection name e aí você mostra no table name né mas se você quiser você dá uma pausa e tenta pensar como você desenharia os componentes e faria isso entre os componentes ok já foi então agora é vamos olhar a solução então basicamente como você pode ver aí do lado você tem três componentes né você tem o dataset você tem o Projection e você tem o console né e aí eu vou conectar vocês podem imaginar essas três imagens aqui né então que eu botei aqui aqui do lado né então o dataset como se fosse acesso aos dados o o Projection como se fosse esse filtro que vai filtrar só o nome e o console que apresenta os resultados né e aí o que que eu vou fazer bom eu vou setar aqui a propriedade name do componente Projection pra dizer pra ele que eu quero que ele filtre só o nome note a importância do papel da propriedade ela permite que eu configure externamente o componente né aí depois disso eu faço as conexões vejam que lindo é essa coisa de uma interface pivô que você padroniza eu consigo conectar o dataset component no Projection component né consigo fazer essa conexão aí eu consigo conectar o Projection component no itable producer né então o fato de o Projection component ser produtor e consumidor da mesma interface pivô permite que eu faça essa transitividade tá é isso é muito inspirado na ideia da álgebra relacional a álgebra relacional que vocês vão estudar em banco de dados ela tem a característica de ser uma linguagem fechada né de close que você consegue você gera a mesma coisa que você consome inclusive tem um vídeo meu que eu vou indicar depois para quem quiser expandir mais em que eu mostro em detalhes a álgebra é um paralelo entre esse exemplo que vocês estão vendo aí e a álgebra relacional tá bom daí o que vai acontecer então o a dataset component vai carregar a tabela e através da interface a table producer manda para o Projection component o Projection component vai fazer então a filtragem como você está vendo ali então filtra só as colunas que você pediu né deixa eu deixar minha janelinha menor para não ficar atrapalhando opa ele não está pegando a janelinha aqui menor para não ficar atrapalhando vou ficar aqui no canto então eu comecei gerei a tabela li a tabela e transferi aí filtrei a tabela como você pode ver ali eu acho que eu caibo aqui no cantinho né ah não é que daqui a pouco vai aparecer a tabela aí novamente eu agora transfiro a tabela recortada para o próximo componente e o próximo componente manda na tela vocês já estão sacando já entenderam né o segredo do negócio né então vamos imaginar que eu tivesse um componente chart certo e esse componente chart bubble chart bubble component ele é um paralelo com aquele scatter plot que é o gráfico de dispersão do orange ele vai ser a mesma ideia tá certo então como seria o diagrama de conexões dos componentes para apresentar um gráfico note que esse cara do mesmo jeito que o console ele tem duas interfaces tá uma ele é um consumidor de itable ele tem uma interface requerida né porque ele precisa de uma tabela para ser mostrada na tela e ele tem o irun que é o que faz ele começar a rodar é o mesmo princípio do console na verdade na verdade eu estava pensando aqui e lá pra frente eu quero fazer isso eu queria que os dois tivessem a mesma interface aí run não é para ficar meio que padronizado eu chamo do mesmo jeito e aí aqui tem aquela coisa que eu posso tirar a apresentação do console e mostrar no gráfico ou até mostrar nos dois simultaneamente né bom então o que eu queria que você fizesse é um diagrama de como seria a conexão entre componentes para apresentar um gráfico comparativo entre a idade e tempo de recuperação dos zumbis tá bom é eu vou dar um tempo então você pode dar uma pausa mas isso é bem simples né já fez então vamos ver como é que seria então basicamente novamente eu vou pegar a inspiração do do zumbi né então eu eu vou fazer os data set passar por uma projeção recortar só as duas colunas que me interessam que é a idade e dias de recuperação e fazer o scatterplot dessas duas colunas então voltando àquele diagrama que a gente já viu de conexões né que a gente já já exercitou esse diagrama desculpa a gente aqui essa janelinha às vezes eu quero dar um resize nela e ela não pega então aí o que a gente vai fazer a gente começa então conectando definindo as propriedades né aqui você vai ver aqui à esquerda as propriedades days recovery e age aqui né pra configurar o componente de projeção aí eu vou conectar a projeção o data set na projeção e a projeção no chart certo é e aí vai acontecer aquela mesma coisa né ele vai passar pelo projeção a projeção filtra as colunas e o chart mostra essas colunas vocês estão vendo como esse negócio tá se tornando é tá se tornando flexível agora eu queria que vocês imaginassem aquele outro componente que eu não sei se vocês se lembram que ele seleciona linhas que é esse que tá aí é um select então eu quero um componente que selecione somente as linhas que tem bacterial infection por exemplo isso tinha eu tô fazendo um paralelo com aquele de seleção do orange eu vou dar uma pausa fez ok então vamos ver como seria o que eu fiz ele é um componente poderia ser melhor porque ele poderia aceitar uma expressão inteira mas eu fiz uma coisa mais simples tá certo nesse nesse componente eu vou dizer assim quem é o atributo que eu quero selecionar qual é o operador maior menor igual e qual é o valor que eu quero comparar certo então pra saber que tipo de comparação eu tô fazendo e aí eu tenho lá um quarto atributo que ele vai dizer se a comparação é nominal porque ele quer saber se aquele atributo ele é um atributo lembra que você tem atributos nominais ou você tem atributos com valores numéricos aí ele quer saber que tipo de atributo é esse então esses atributos propriedades né elas servem pra configurar o meu componente pra fazer a seleção da forma que eu quero igualzinho ao project ele também é produtor e consumidor de table né então vocês estão vendo ali que ele é ele tem tanto uma interface requerida como uma interface provida de itable producer então como seria um diagrama é pra mostrar somente as linhas de uma tabela que faz o bacterial infertil eu vou dar uma pausa e você faz já fez é bem simples na verdade tá certo porque é uma uma extrapolação do que a gente já fez então é aqui é um paralelo com o orange né vocês estão vendo aí o zumbi dataset aí eu vou colocar uma seleção de bacterial infection e apresento na tela então se eu fosse olhar o diagrama de componentes eu estou acelerando porque na verdade é uma repetição do que a gente já viu várias vezes né então você tem o dataset você tem o selection e você tem o console aí eu vou configurar o selection desse jeito aqui que vocês estão vendo aqui ó eu vou colocar diagnostic é o meu atributo o operador é igual o valor que eu quero filtrar é bacterial infection e a nominal comparison é true porque é uma comparação nominal aí eu conecto o dataset no selection e o selection no console né agora vamos tentar combinar tudo ao mesmo tempo agora como eu fiz lá no orange tá certo lá no orange vamos alucinar agora então o que eu quero é um diagrama aquele scatter plot tá certo é um diagrama de dispersão de como seria a então eu quero apresentar um gráfico comparativo de idade e tempo de recuperação somente para aqueles que tiveram bactérias infectivas tá certo como seria como seria e aí eu vou dar um tempo para você fazer já fez então vamos ver como seria isso é aqui o que a gente vai fazer é agora e inspirando novamente no orange colocar quatro carinhas primeiro o o data source depois a seleção depois o filtro das colunas que eu quero e finalmente o scatter plot tá então basicamente o resultado do negócio seria olha que lindo como está ficando lindo tá vendo basicamente o resultado seria isso que você está vendo aí tá certo essa 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 conexão que você está vendo aí né console projection selection então eu vou pegar o dataset conectar o dataset no selection o selection no projection o projection no console não é lindo isso então isso mostra a capacidade a flexibilidade as possibilidades de combinação que tem esse esse você seguir esse estilo arquitetural eu não mostrei nesse vídeo para não ficar muito complicado mas você também poderia ligar a saída de um componente a entrada de dois outros componentes e isso fica bem legal também você consegue fazer umas coisas bem sofisticadas né então bacana eu quero só então agora fazer uma retomada final do que nós aprendemos nesse vídeo né então nós adotamos o estilo arquitetural dataflow e coisas que a gente conseguiu ver claramente aqui é primeiro a gente consegue reusar os blocos de transformação como assim reusar eu consigo pegar o mesmo bloco e aplicar em várias combinações diferentes em vários contextos diferentes então isso é uma forma de reuso né a organização intuitiva vocês estão vendo que vocês conseguem pensar facilmente em como fazer isso né é fácil de adicionar novas transformações então isso é uma coisa que você tem que pensar pense na sua empresa você está desenvolvendo um framework né e tem uma parte do framework lá que você decidiu usar o pattern o que você vai ganhar com isso uma das coisas uma entre elas é que a curva de aprendizagem de um novo programador para ele conseguir contribuir vai ser muito rápida porque esse cara que vai criar um novo componente ele não precisa conhecer todo o cenário todo o contexto de cada detalhe do framework ele só precisa saber que o componente dele porque ele tem uma ação local e depende de uma interface o que essa interface de entrada o que ele recebe o que ele entrega e ele consegue já produzir alguma coisa né e a gente viu aqui que ele requer um formato de transferência de dados que foi o que nos fez levar a interface pivot né nesse exemplo a gente usou componentes encapsulando filter a conexão foi feita através de interface provida e requerida e atuou como pipe e o formato comum foi trabalhado pela interface pivot notem é muito importante vocês entenderem que essa primeira aula completa mostra como você parte de uma arquitetura como essa arquitetura vai ser importante para você tomar decisões em relação aos componentes e como você constrói os componentes é muito importante lembrar que eu mostrei um exemplo de um cenário específico em que cabe usar data flow os componentes não vão ser sempre desta maneira você não vai construir sempre desse jeito vão ter várias outras estratégias que a gente vai ver nos próximos vídeos a depender do contexto e do estilo arquitetural que você escolheu mas é muito importante você entender que algumas características os componentes sempre vão guardar como aquela coisa de caixa preta de ser encapsulado e de que já se associa só pela interface e você abstrair as funcionalidades através da interface a ideia de que você pode trocar os componentes no ambiente que você pode empacotar e transportar mais para frente a gente vai explorar isso em detalhes obrigado ah desculpa essa aula falou da visão externa e mais para frente a gente vai poder explorar a visão interna do componente então aqui estão as referências a licença aqui é meu site obrigado tenho a licença aqui também obrigado obrigado a licença